Estacionar em frente de garagens é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito, mas infelizmente essa é uma prática comum aqui em Manaus. E olha, a Justiça do Amazonas condenou em uma decisão inédita no Estado um motorista pela falta de educação no trânsito. A cena é comum em Manaus. Os motoristas não respeitam a proibição de estacionar em frente às garagens. Baseado no artigo 181 do CTB, é uma inflação média, então ela vai custar 4 pontos para o condutor do veículo e o valor está em torno de R$ 130. O problema é que somente o agente de trânsito pode lavrar a multa. Foto ou vídeo feito pelo dono da garagem interditada não serve para a aplicação da punição de trânsito. Foi por isso que esse advogado entrou na Justiça. Ele desistiu de conversar com os motoristas infratores. Mas infelizmente começou a haver confronto, confronto verbal e eu temi por um confronto físico, então eu parei de fazer esse procedimento. Ele já moveu 27 ações contra motoristas que insistem em estacionar na garagem dele. Em um dos casos, a Justiça condenou o condutor por dano moral ao advogado. Primeiro, é conseguir a punição da pessoa que fez isso, porque ela demonstrou ser uma pessoa totalmente deseducada. Segundo, mostrar para a sociedade que você precisa evoluir no sentido de respeitar os direitos das pessoas. Em terceiro, ajudar uma instituição de caridade. Qualquer pessoa pode entrar na Justiça. Para isso, basta registrar que o carro está atrapalhando a passagem. Pega um celular, faz-se a foto ou um vídeo e também mostra que ele está interditando a garagem. E com essas provas, basta procurar um juizado especial e fazer o relato do caso. O julgamento não leva muito tempo. Em média, em um ano, o infrator é sentenciado e, muito provavelmente, não volta a cometer a mesma infração. 2019 é o ano dos concursos públicos. Mais de 4 mil vagas estão disponíveis em diversos setores. Em busca de estabilidade, muitos amazonenses se preparam para essa disputa. Emerson, há mais de um ano, estuda para o concurso da Polícia Civil. Só na cabine de estudos, ele passa quatro horas mergulhado nos livros. A gente faz, em média, hoje, quatro horas de estudo em cabines de estudo, que é para revisar, para que o conteúdo fique mais... É uma revisão, assim, para memorizar melhor o conteúdo. O Amazonas tem mais de 4 mil vagas em concursos para 2019, fora os processos seletivos. Os salários ultrapassam os 9 mil reais. Neste cursinho, os alunos estão em um nível avançado de estudos. São mais de mil alunos em cabines individuais e mais de 10 mil alunos estudando apenas pela internet. Tem muito aluno que prefere estudar em casa. São as mesmas aulas. As nossas aulas são gravadas nas salas de aula e também colocadas na forma online. O professor Herbert Tacano garante que, mesmo estudando pela internet, se houver concentração e disciplina, o aluno pode obter bons resultados. Muita determinação, muito comprometimento mesmo. O pessoal chega aqui de manhã, sai daqui à noite, passa o dia todo estudando, passa por problemas em casa, passa por problemas familiares. É importante a determinação e ter a certeza absoluta que está no caminho certo, ter certeza do que quer. E olha, no último dia do ano, o Amazonas ganhou um novo milionário. O prêmio da Mega Sena da Virada, que estava acumulado em 302 milhões de reais, foi dividido entre 52 pessoas. E uma delas mora aqui em Manaus. A Mega Sena vai sortear no próximo sábado apenas 2 milhões de reais. Eu disse apenas, porque no último dia 31, o prêmio era de 302 milhões. As dezenas sorteadas na Mega da Virada foram 0,5, 10, 12, 18, 25 e 33. 52 pessoas no país todo acertaram os números e cada uma vai levar 5 milhões 818 mil reais. Entre os felizardos, tem um amazonense. O sortudo ou a sortuda, que vai levar para casa quase 6 milhões de reais, fez a aposta aqui nessa lotérica, no bairro Santo Antônio. E olha, vou falar para vocês, a fila hoje aqui pela parte da manhã foi bem grande. Muita gente querendo pegar uma carona nessa sorte. Eu queria menos a metade disso aí, porque eu já estava numa lancha aí no meio do rio passeando. A aposta vencedora foi realizada no sábado, dia 29. É uma felicidade tão grande que eu não estou conseguindo nem me concentrar direito no meu trabalho. Mas eu estou muito feliz por isso, né? Parabenizar já a nossa equipe, o dono, né? Todos nós estamos de parabéns, porque foi um prêmio grande. E é a primeira vez que essa lotérica contempla um ganhador da Mega, que tem até 90 dias para retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa Econômica. Se perder o prazo, o valor será revertido para o Fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino Superior, o FIES. Caso a pessoa que ganhou o prêmio coloque o dinheiro na poupança, o rendimento pode chegar até o valor do salário do governador do Estado, aproximadamente 28 mil reais. Se a gente for comparar com o novo salário mínimo, que é só de 998, ele tem quase 22 salários por mês. Então, é uma notícia para ele que ele, sabendo controlar esse valor que ele recebeu, ele nunca mais vai precisar trabalhar. O ganhador ainda não deu as caras. Enquanto isso, quem está ganhando é a lotérica. A gente espera que aumente 100%, 200% até mais. Que sorte, hein? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo Online. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e a gente se vê amanhã, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho